Oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? Hoje vou mostrar pra vocês um pouco da técnica enrolada 3D Fazendo a aplicação do Nina Softex ponta a ponta Abro o cabelo no meio, tá? E começo a trançar com o Nina Softex de ponta, tá? Tá diferente, não tá partido no meio, por isso vai ficar essas pontinhas menores Que tá ponta a ponta, cruzada, pra dar esse efeito de um cabelo maior Logo depois eu começo a trançar o cabelo natural com a fibra e com as pontas Pra poder ficar firme e esse cabelo não soltar, né gente? Ninguém merece um cabelo desse soltando enquanto você está na rua O cabelo dela é 4C, é um cabelo fino, então bastante atenção no quadrado Não pode quadrado fino, eu não vou disponibilizar toda a aplicação porque é um conteúdo de aluna E aí as nossas alunas têm acesso a essa aplicação na íntegra Mas deixei aqui pra vocês um pouco dessa noção de fazer aplicação do enrolado 3D E você vê que o Nina Softex tem outras possibilidades Vou passar um pouco de levinho pra tirar o brilho do Nina Softex Que ainda é uma fibra sintética E por isso eu passo o levinho pra tirar um pouco do brilho, deixar mais natural Deixar mais macia também, mais maleável Então pode perceber que eu esfrego bastante o levinho pra dar esse efeito Vou usar a pomada Natales pra fazer o baby hair na frente desse cabelo maravilhoso Gente, olha essa frente Como tá esse acabamento perfeito Se você gostou desse acabamento, coloca pra mim aí no comentário Porque tá incrível Outro detalhe importante Nunca encharque o cabelo da cliente de pomada Gente, esse perfume é pra deixar super cheiroso Esse Nina Softex, apesar do levinho já ser bastante cheiroso Mas eu gosto de usar o perfume Olha o cabelo da nossa cliente O cabelo 4C Todo coberto totalmente pela fibra Você percebe que o cabelo dela é um castanho Mas eu coloquei uma fibra preta E mesmo assim, não dá pra ver Aí é pra você ter uma noção Que o Nina Softex pode ser colocado no formato grandão No formato sereia Pra você ficar ainda mais linda Pronta pra arrasar Se você gostou desse conteúdo Escreve aí embaixo E você que é nossa aluna Corre lá pra ver o módulo na Integra E poder aplicar aí com a sua cliente maravilhosa